A ecoterapia, um método que utiliza o cavalo para ajudar na reabilitação de pacientes com atrofias, é utilizado no Brasil desde 1989, mas não era reconhecida. Recentemente, a terapia foi regulamentada. Agora, os estabelecimentos têm 180 dias para se adequar e os planos de saúde são obrigados a oferecer o método. As piscadas são a única forma de comunicação do Luiz, que nasceu com paralisia cerebral. Desde pequeno, ele faz ecoterapia. Isso é! Muito bem! Para a mãe, a terapia ajuda não só na parte física, mas também emocional do filho. Faz muito bem, eu acho que nessa parte psicológica ajuda muito mesmo. Nas outras também, mas ele tem bastante dificuldade física, né? Mas é assim, eu acho que ajuda nas duas, mas na emocional eu acho que mais ainda. Resultados que a mãe do Miguel também notou. Ele tem cinco anos e ainda não foi definido o diagnóstico, que pode ser autismo. Quando ele começou a fazer ecoterapia, ele andava, ele caía sentado, não conseguia levantar sozinho. Aí, com um mês fazendo a ecoterapia, ele já conseguiu levantar sozinho e andar normalmente. E também ele andava troteando, que parecia que ele ia tropeçar com uma perna na outra. E aí ele começou a andar normal. Um tratamento que há anos tem ajudado muitas pessoas, mas que não era reconhecido. Recentemente, o governo federal sancionou a regulamentação da ecoterapia como método de reabilitação, que agora vai beneficiar o trabalho dos fisioterapeutas, por exemplo. Agrega muito, tanto no nosso ponto profissional, porque vai aumentar a procura, né? Porque às vezes, como o tratamento particular às vezes é um pouco caro, agora com essa regulamentação, que vai ser obrigatório ter a ecoterapia, vai aumentar o fluxo de criança que precisa, que não tinha condição de ter o tratamento e agora vai conseguir ter. E para a gente, como profissional, vai englobar mais casos, a gente vai conhecendo, né? Os locais que oferecem a ecoterapia têm 180 dias para se adequar. Entre os desafios para quem pretende continuar no ramo, está o custo da estrutura, que deve ficar mais caro. Mas, por outro lado, o acesso à terapia deve ser ampliado por meio dos planos de saúde e do SUS. Gabriel oferece o tratamento em Potirendaba há dois anos, tem 15 alunos e para continuar na atividade, vai precisar contratar mais funcionários. Então, hoje, quando a gente vai ter a obrigatoriedade de possuir um médico, nem se for um terceiro que presta serviço para a gente, um médico veterinário, que no caso a gente já tem, mas um médico veterinário que vai estar sempre se pensionando, todos os dias, para poder fazer uma inspeção antes de começar o nosso trabalho, isso vai fazer com que a gente cada vez se aperfeiçoe mais e cada vez a gente busca melhorias no nosso trabalho. A fiscalização para saber se os estabelecimentos estão cumprindo a determinação depende do Ministério da Saúde. Para o CREFITO, o Conselho Regional da Fisioterapia Ocupacional, a medida será benéfica para os profissionais. Com essa regularidade, com certeza, a sociedade só tem a ser beneficiada com a qualificação dos seus serviços, visto as melhores capacitações desses profissionais que estarão atuando, com muito mais regularidade, com a formação capacitada daqueles que estarão a auxiliar a ecoterapia, e aí sim efetivar a qualidade na assistência. E aí